A Escolinha Rolim vem treinando forte com seus atletas. Este ano de 2019, frutos desse treino já foram colhidos na Copa Furacão, que aconteceu aqui na cidade de Rolim de Moura. A Escolinha foi campeã em duas modalidades diferentes. Treinando quase todos os dias, categorias que a gente entende que compete, né? E vem dando resultado. Graças a Deus, na Copa Furacão que nós fizemos, já tivemos sucesso em sendo campeão com duas categorias através desse trabalho. Veio equipes de muito longe e vieram seleções montadas do Mato Grosso e a gente conseguiu ganhar devido a esse trabalho. Lógico que tem pouco tempo, nós começamos em janeiro, mas devido a essas minhas saídas nesses clubes, estar fazendo esses estágios, a gente entendeu que a gente precisa melhorar os nossos atletas. Então, hoje nós estamos fazendo trabalho com eles no campo, na areia, na piscina, né? A gente está tendo também aula com eles teórica, treinamento tático que a gente não fazia na Escolinha, devido ao tempo. Então, implantamos tudo isso e a gente viu imensamente que o resultado é bem rápido. Então, está muito bacana. O difícil é você colocar na cabeça da criança que ele precisa fazer a parte física, participar desses trabalhos funcional, né? Porque eles querem muito o coletivo, né? Então, mas a gente implanta aos finais de semana os jogos, aonde dá aquela motivação. E vem dando certo. Graças a Deus nós tivemos há pouco agora no Figueirense, semana passada, e fizemos uma avaliação dos nossos atletas. Eu pude acompanhar a categoria sub-15, sub-17 e sub-13 lá também. Eu vi que nós não estamos muito atrás, não, né? O trabalho que a gente está fazendo. Então, assim, a gente está muito contente e é um trabalho diferenciado que se chama trabalho de rendimento. E graças a Deus vem dando certo e a gente vai procurar melhorar ainda, cada vez mais, para que a gente possa estar dando mesmo a qualidade de treinamento para o garoto. Nossa escola hoje conta com cerca de 300 alunos, né? Nós temos uma parte social, uma parte que ela é particular, né? Então, assim, abrimos vaguinhas agora para criancinhas de 4 anos. A gente entendeu que bem novinho já tendo contato com a bola vai facilitar para a gente no futuro. Então, está bacana. O trabalho está gostoso. A nossa comissão técnica é muito boa, né? Temos treinador de goleiro, temos o auxiliar técnico, o treinador, eu, a secretária, os pais que nos dias de jogo, esses pais que a gente sabe que também entende um pouco, a gente leva para estar dando um suporte aos meninos. Zanetti frisou que acontecerá em Mato Grosso um campeonato de grande porte e que a Escolinha Rolim foi a única do estado de Rondônia a ser convidada para representar o nosso estado. É um campeonato grande, assim como nós fizemos aqui a Copa Furacão, é um campeonato desse nível, dessa altura, né? Então, assim, estamos nos preparando muito. A gente vai com quatro categorias e vai ser no mês de junho, de 19 a 22 de junho. Então, nós recebemos o convite. A única escola de Rondônia que recebeu o convite a participar da Copa foi a nossa escola. Então, a gente está preparando muito bem os meninos, né? Para que a gente possa chegar lá e também obter um bom resultado. Então, a gente vai com a leitura de nação. Mas, então, a gente vai com a gente ficar cá naquela escola. E aí